Uma iniciativa do Ministério Público Mineiro promove o reflorestamento em terras machacalices nas regiões dos vales do Mucuri e Jequitinhonha. Quem vai contar pra gente sobre essa iniciativa é meu amigo Fantone Pessumi. Fala sobre isso, Fantone. Ah, eu começo. Vamos falar de coisa boa, né? O Ministério Público de Minas Gerais, através do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa do Meio Ambiente, mobilizando os povos machacalices, as aldeias machacalices, para esse plantio, esse reflorestamento, a recomposição vegetal da região, que é importante. E os machacalices sabem bem o que isso representa, o quanto é importante para eles. Só para você ter uma ideia, eles estão situados em torno de 20 cidades e tem em torno hoje uma população estimada em quase 3 mil habitantes. E os territórios estão nos municípios de Bertópolis, Ladainha, Santa Helena. Bertópolis e Santa Helena são os tradicionais. E os mais novos, Ladainha. E o mais novo território, Machacali, que é em Teoflotone. Então, o que está sendo feito é o plantio de dezenas de hectares e sistema agroflorestal, juntamente com o plantio de árvores nativas e frutíferas. Todo esse esforço do Ministério Público, com o apoio das aldeias machacalices, onde está o povo machacalice, é importante para a sobrevivência, para a reordenação dessa etnia que foi quase extinta, Nicoméde. Só para você ter uma ideia, o povo foi tão perseguido que eles tiveram que se esconder em cavernas. Eles chegaram a reduzir o seu efetivo, a população, a menos de 100 pessoas. E aí, com o tempo, eles conseguiram se reorganizar e vem sobreviver. E hoje são quase 3 mil. Então, é muito importante, Nicoméde, a preservação da etnia machacalice, do povo machacalice, com a sua história, com a sua garra, com a sua vontade de viver, e também, agora, o reflorestamento. A gente que não faz parte da etnia machacalice, Nicoméde, bem que poderia se esmerar, se espelhar nesse projeto e também fazer o independente, né, recomposição florestal. O que a gente vê mais aí são morros completamente sem cobertura vegetal. Para quê? Por quê? Então, estava na hora da gente seguir esse bom exemplo aí, Nicoméde. Exemplo excelente, né, Fantônio? Eu endosso aqui suas palavras. Lembrando que, sexta-feira, a gente trouxe uma reportagem sensacional aqui. Não sei se você conseguiu acompanhar daí, Fantônio. Alusiva à comemoração do Dia dos Povos Indígenas. Teve uma reportagem sensacional aqui, entrevistando, né, professor Aruf, professor Etodolino. É, e hoje o Felipe está lembrando, né, comemora-se o descobrimento do Brasil, né, Felipe? E Dia da Terra também, né? Ah, Infantônio, então essa informação sua sobre as terras do Machacaliz vem num contexto muito oportuno.